Olha a onda, eu bem que te avisei Fantasminha na parada, a cara do verão O Fantasminha tá trazendo a nova dancinha Se você tá preparada para mexer a bundinha É só subir na prancha e se posicionar Prepara a mãozinha que a ondinha vai passar Vou preparar, olha a onda E olha a onda, olha a onda, olha a ondinha, olha a onda Agora é só mexer a bundinha, olha a onda Olha a onda, olha a ondinha, olha a onda Agora é só mexer a bundinha, olha a onda Olha a onda, olha a ondinha, olha a onda Agora é só mexer a bundinha, olha a onda Olha a onda, olha a ondinha, olha a onda Solta DJ Cabeça Fit dancing deles Match dança Fantasminha na parada Fique e te avisei O Fantasminha tá trazendo a nova dancinha Se você tá preparada para mexer a bundinha É só subir na prancha e se posicionar Prepara a mãozinha que a ondinha vai passar Vou preparar a mãozinha que a ondinha Olha a onda Olha a onda Olha a onda, olha a ondinha Olha a onda Agora é só mexer a bundinha Olha a onda Olha a onda, olha a ondinha Olha a onda Agora é só mexer a bundinha Olha a onda Olha a onda, olha a ondinha Agora é só mexer a bundinha Olha a onda Olha a onda, olha a ondinha Olha a onda Agora é só mexer a bundinha Olha a onda, olha a onda, olha a ondinha Olha a onda, agora é só mexer a bundinha Olha a onda, olha a onda, olha a ondinha Olha a onda, solta DJ cabeça Eu bem que te avisei A nova sensação dos paredões É a cara do verão Mexe e dança Pra xua Obrigado